Salve, salve meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo Teclas Daniel na área quinta-feira com giro de notícias e informações do São Paulo. É muito bom ter você sempre aqui com a gente, todos os dias acompanhando os nossos vídeos para ficar ligadão no mundo do São Paulo Futebol Clube. Vamos repercutir um pouco o pós-jogo da partida de ontem, né? Carpini falou, Caleri também falou e bastidor importante ali que envolve o futuro do Carpini no São Paulo. Eu vou trazer aqui para vocês, mas antes o likezão para dar aquela moral para a gente, deixa o like, muito obrigado por seu like e também a sua inscrição agora. Se você ainda não é inscrito, dá aquela moral para a gente também, se inscreve aí, mano, falta pouquinho para bater a marca de 203 mil inscritos e atingindo 205 mil, eu vou escolher uma pessoa que sempre participa aqui no canal para levar um presente, uma camisa de quei, de quei, de quei do nosso tricolor e você aí pode ser o grande vencedor. Rapaziada, é sempre bom quando o São Paulo vence, né? Mesmo no sofrimento, no sufoco, tira um pouco aquele peso, né? Aquele clima meio pesado, aquele clima complicado, né? E o São Paulo vencendo, mesmo da forma que foi ontem, a gente sempre fica um pouco mais contente, né? É sempre importante, já tem estreia agora pelo Brasileiro, virando a chave, outro campeonato contra o Fortaleza, jogo difícil. O São Paulo não vence o Fortaleza no Morumbis, eu acho que desde 2020, se eu não estiver enganado agora, adversário complicado sempre na vida do São Paulo. E é foco, rapaziada, o São Paulo não pode tratar o Brasileiro igual tratou nos últimos anos, onde passamos sufoco, né? Então, é importante começar com o pé direito e vencer o Fortaleza. Vou falar também da reapresentação do elenco do São Paulo e muito mais aqui nesse vídeo. Então, bora que bora com o Giro de Notícias do São Paulo. Bom, já trazendo pra vocês a reapresentação do elenco do São Paulo, pessoal, hoje o time se reapresentou, os atletas que atuaram por mais tempo na partida tiveram uma carga de trabalho um pouco mais leve, voltada para atividades regenerativas. Os demais atletas iniciaram o dia com um trabalho de mobilidade, comandado pela preparação física. Na sequência, a comissão comandou um treino de transição ofensiva e defensiva, seguido de um jogo de posse com organização ofensiva e um ensaio de finalizações. O elenco voltará a treinar nesta sexta-feira. Foca aí para enfrentar o Fortaleza no Morumbis, sabadão, 9 horas da noite. E o Tajeres no finalzinho do jogo de ontem conseguiu beliscar um empate contra o Barcelona, rapaziada. O jogo era fora de casa, o Tajeres conseguiu buscar o resultado aí e foi bom para o São Paulo, né? O São Paulo fica na vice-liderança com três pontos, seguido aí do Barcelona com dois e o Cobressal com um ponto. O resultado muito bom para o São Paulo é de se comemorar esse gol no finalzinho de ontem do Tajeres, hein, mano? E o Kaleri pessoal acabou revelando, né, após a partida que mais uma vez jogou no sacrifício, com dores. E ele disse que faz isso por qualquer treinador. Olha só a fala do Kaleri, eu vou soltar agora para vocês. Se me deixa jogar, eu vou jogar. Eu sou um cara que sempre tenta se entregar por qualquer treinador ao 100%. Eu jogo no sacrifício por Rogério, eu jogo no sacrifício por Dorival. Eu vou jogar no sacrifício por Carpini e por quem seja o treinador. Não importa quem esteja no banco, eu me considero um cara que quer estar sempre disponível. Claro que a idade também já conta para mim e tudo que eu jogo no sacrifício anterior está me... Não sei como se fala aqui, passando factura, não. Cobrando esse ano, mas também o torcedor quer ver minha melhor forma. Eu acho que estou muito longe do Kaleri que eu quero, mas eu vou trabalhar para estar da melhor forma o Sábado com o Fortaleza. É, rapaziada, o Kaleri é isso, né, mano? O cara é raça, é vontade, joga no sacrifício. Sempre foi isso, né, o Kaleri. Sempre teve essa gana de jogar e ajudar sempre o São Paulo, né? E não é nenhuma novidade ele querer jogar assim por todos os treinadores por conta do caráter do Kaleri, né? Então, para você ver que tem jogadores que pode ser que derruba treinador e outros não, né? O Kaleri é um cara que não está nem aí para isso. Ele vai jogar independentemente do momento, do treinador, né? E o cara está sempre se doando e é um cara que podemos aí colocar a mão no fogo, tá? Eu gostei demais dessa fala dele. E tem um bastidor que levou o plihau referente ao ambiente do São Paulo, de jogadores que estão ali tentando, né, amenizar um pouco essa situação, esse clima ruim para o Carpini continuar no São Paulo, eu já vou te contar. Mas antes, rapidinho aqui, rapaziada, falar da Mais Ágil, o nosso parceiro, você que tem saldo no seu FGTS e quer antecipar o saldo para a sua conta agora mesmo, a Mais Ágil é o caminho. Linkzão do primeiro comentário fixado, você vai entrar no WhatsApp dos amigos e vai falar que viu para o nosso canal que você vai ter um atendimento personalizado e o telefone aí na tela também para você, rapaziada. A Mais Ágil é uma empresa séria e está aqui em nosso canal há mais de um ano ajudando uma galera top e pode ajudar você também. Bom, rapaziada, o plihau, logo após a partida, ele soltou um bastidor muito importante, tá? Olha o que ele disse, abre aspas. Carpini não cairá. Ele tem apoio maciço do elenco. Os jogadores gostam do treinador e do trabalho. pediram antes do jogo que a diretoria não o demita. Estou falando dos principais jogadores. Logicamente, próximos jogos vão definir a permanência. O de hoje, no caso ontem, não teve poder nem para sim, nem para não, fecha aspas. Então, uma declaração aqui, rapaziada, que mostra que o elenco está fechado com o treinador. O próprio André Hernan também só tomou a informação antes do jogo que houve um abraço do elenco do São Paulo ali no Carpini. E não eram os medalhões que nem o Lucas, Rafael, Rafinha. Eram outros atletas que nem líderes são, tá? São jogadores que iriam atuar ontem, antes do jogo ali. Foram lá dar um apoio para o treinador e falar que está junto. Então, rapaziada, nós estamos vendo que esse elenco é um elenco muito comprometido, né? É um elenco que está com vontade, independentemente do treinador. É um ponto muito positivo e é algo que a gente cobrava muito antes no São Paulo, né? Esse negócio de panelinha, de querer derrubar treinador. E, pelo menos, esse elenco do São Paulo, por mais que nós, torcedores, uma coisa é a nossa opinião como treinador, que não queremos ver o Carpini. Outra coisa é o elenco, é o grupo do São Paulo que está fechado com o treinador. E isso é o correto. Eu vou criticar os jogadores do São Paulo por essa atitude? Eu não vou. Claro que não. Se eles estão jogando pelo treinador, eles estão jogando também pelo São Paulo. Isso que é um detalhe importante que a gente precisa saber separar um pouco. De novo, eu não queria o Carpini mais no São Paulo. Nós, torcedores, 99% não queremos o Carpini. Mas os jogadores querem. E ontem foi a prova que eles, apesar de toda a bagunça que teve no São Paulo no jogo ontem, esquema tático, formação, os erros de Carpini, o elenco correu. O time jogou com vontade, com entrega. Não cansaram enquanto não foram lá buscar um golzinho. E conseguiram, na base da vontade. Se fosse um elenco acomodado, que não estava nem aí por Carpini um momento, certamente ontem seria o dia de derrubar o Carpini. O elenco ontem poderia derrubar o Carpini. Os caras mesmo assim bagunçados, né? Sem tanto assim esquema que o próprio Carpini disse que não consegue treinar o time porque tinha várias lesões. O São Paulo lá no abafa, na raça, na vontade, foi lá e buscou a vitória. Como que eu vou criticar a atitude de jogadores que querem ficar com o treinador? Né? Eu não vou criticar, mano. Pra mim tá lindo isso. Tá maravilhoso. Mostra que hoje temos um elenco que podemos colocar a mão no fogo. E isso, cara, é um detalhe muito importante que o torcedor tem que saber separar. E o Carpini em coletiva, pessoal, ele foi perguntado, né? Se ele acabou em algum momento esticando a corda com o elenco. E por isso tivemos aí lesões musculares de atletas, tá? Olha o que ele disse na coletiva. E ele meio que culpou o São Paulo de momentos assim, de lesões, o passado e tudo mais. Soltou a real, né? Mas talvez é uma fala que pode ser que internamente não cairia muito bem, né? Na minha opinião, quero saber de vocês. Olha só o que disse o Carpini. Abre aspas. De maneira nenhuma, estiquei a corda. Porque daqui a pouco vão dizer que o trabalho que faz as lesões, os problemas, já vem há quatro anos. É recorrente. Precisamos resolver internamente. Tivemos reuniões internas ontem, antes de ontem e teremos outra amanhã no caso hoje. Precisamos resolver isso porque a responsabilidade cai nos atletas e em mim. Precisamos dividir com todos os departamentos do clube. Se eu pegar todos esses dados, porém, muitos não foram lesões musculares. E não é o trabalho que causa lesões, não é a carga de trabalho, porque a fisiologista é o mesmo, os preparadores são os mesmos. Eu quero um time de mais intensidade, mais incisivo. Talvez mudanças de comportamento alterem algumas situações, fecha aspas. É que ele falou a real, né? Mas talvez é um problema que deve ser tratado internamente, né? E ele levou na coletiva números, dando uma de Rogério Senna de 2017. Quantos por cento? Quanto de posse de bola, né? E colocou ali o Telê no meio da coletiva. O Telê também chegou em Libertadores e perdeu cinco, né? Ele ainda soltou um negócio que não procede. Que o São Paulo tomou uma goleada do Palmeiras na Libertadores na época do Telê. O São Paulo nunca tomou goleada pro Palmeiras na época do Telê, cara. O São Paulo perdeu um jogo de Libertadores agora, recentemente. Mas acho que ele embolou tudo ali na fala, né? E parece que o São Paulo perdeu, foi no Brasileirão e não na Libertadores, tá, rapaziada? Ele meio que falou que foi na Libertadores, né? Mas não foi na Libertadores essa derrota. O São Paulo perdeu. Aí foi, acho que foi 2021 que o São Paulo perdeu pro Palmeiras de 3x0, né? Foi a única derrota que o São Paulo teve agora aí em Libertadores para o Palmeiras. E segundo informações aí do Jorge Nicola, rapaziada, ele disse que o Crespo se ofereceu para retornar ao São Paulo. O argentino deixou claro aí para os seus representantes que aceitaria voltar ao São Paulo caso o Thiago Carpini fosse demitido, tá? Ele tá no mundo árabe, o treinador Hernan Crespo, pessoal. E ele vai ter partidas importantes lá nos próximos dias. E não sei se seria verdade isso aí, tá? Não sei de onde o Nicola tirou. Só peguei informações aí de páginas sérias que acabaram repercutindo isso, né? E acabou viralizando. Porque o Crespo é um cara muito adorado pela torcida do São Paulo. Mas eu acho que, pelo caráter do Hernan Crespo, ele não iria fazer isso, sendo que já tem um treinador no São Paulo, né? Pessoal, se for demitido, eu tô aí, hein? Eu não acredito nisso, tá? E eu nem acho que seria ideal a vota do Crespo pro São Paulo. Pra mim, deveria contratar um outro treinador. Eu acho que agora não seria legal a vota do Crespo. Mas o torcedor fica com isso na cabeça, né? Porque ele ganhou o Paulista e tudo mais. Lembrando que o Crespo teve também dificuldades aqui no São Paulo. A própria... O grupo que ele traz junto quando ele vai fazer um trabalho, né? A preparação física dele e tal. Era bastante questionado. O São Paulo tava com dificuldades em vencer jogos no Brasileiro. E quase foi rebaixado. Ele teve a mudança ali de treinador que chegou depois do Rogério Senne. Eu não acho que hoje seria o nome ideal o Crespo, por mais que eu goste dele, tá? Então é questão de análise mesmo. E o torcedor acha que era tudo maravilhoso na época do Crespo. Não era. Estão comentando isso por conta do título que tivemos com ele, né? Então ganhou o Paulista ali muito bem e tudo mais, né? Ele fez igual o Carpini, né? Que usou muito o elenco, né? O Carpini disse que não, né? Até citou jogadores na coletiva que estão machucados como se ele usasse os caras e nunca usou o jogador. Então pra você ver que o treinador ontem se justificou demais na coletiva. Mas voltando no Crespo, ele também teve muitas dificuldades. Eu acho que se o São Paulo não tivesse trocado o Crespo na época, correríamos sérios riscos de cair. Então com a chegada do Rogério Senne teve uma mudança de chave importante naquele momento. Onde o São Paulo acabou fugindo da zona do rebaixamento. Mas é isso aí, rapaziada. O Carpini está mantido por enquanto no São Paulo, sendo bancado pela diretoria e também jogadores. Mas essa do Crespo, sinceramente, eu acho que ele não iria fazer isso e nem iria se oferecer dessa forma. Então, sinceramente, eu custo acreditar nessa notícia com todo o respeito ao jornalista. Estou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Hoje tem QG Tricolor no Teclas Daniel Esportes ao vivo, 9 da noite. Conto com a sua presença. Linkzão, vou deixar aqui já para você clicar e colar na nossa live agora. Espero você lá. Tamo junto. Valeu!